Mais amor, mais respeito Mais humor, cabelos ao vento Mais amor, mais respeito Mais humor, cabelos ao vento Mais verdade, menos opressão Mais coragem, mais refrão Mais família, mais chimarrão Mais camaradagem, aperto de mão Mais amor, mais respeito Mais humor, cabelos ao vento Mais amor, mais respeito Mais humor, cabelos ao vento Menos ódio, mais união Mais esperança e menos explicação Menos preconceito, mais superação Menos malícia, mais proteção Mais amor, mais amor, mais respeito Mais humor, cabelos ao vento Mais amor, mais respeito Mais amor, cabelos ao vento Mais gentileza, mais bola no chão Mais tempo na rede, com livro na mão Mais amor, mais amor, mais amor Cabelos ao vento Cabelos ao vento Mais amor, cabelos ao vento Mais amor, cabelos ao vento Malvento ao vento Malvento Boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri